Oi meu irmão, que Deus te proteja em primeiro lugar e você é um irmão exemplo, um guerreiro, um caveira e te desejo toda a felicidade nessa vontade que você tem de crescer, de seguir essa área militar, você é um irmão bem exemplar, entendeu? Então eu não quero que você não desista, tenha sempre essa sua força, essa sua vontade e se precisar teu irmão tá aqui, viu? E eu vou seguir isso aí, eu vou tá com você aí nessa área, só pela correria dos dias, a gente tenta querer melhorar e acaba largando nossos objetivos, mas tô com você, viu? Força! Você e seus amigos aí, guerreiros, tenha todos aí uma boa acampamento aí, viu? Abraço, beijo, todo mundo aqui te ama e seu irmão que te ama muito, te desejo tudo de bom, viu? Obrigado, beijo!